Quando eu comecei a procurar vagas internacionais e querer buscar essa jornada de vagas internacionais, cara, foi muito complicado porque se eu soubesse desse tanto de oportunidade que tinha, eu tentaria antes. Eu me arrependo de não ter tentado antes. Mesmo tendo entrado na minha primeira vaga de júnior de 2020, em 2021 eu já estava empregado para fora. Então mesmo tendo chegado lá rápido, eu consegui ver essa oportunidade rápido, eu ainda me arrependo de não ter começado a tentar antes. Porque hoje a gente tem uma série de vagas para júnior, para pleno, para sênior, para todo tipo de senioridade que a galera principalmente não consegue enxergar. Hoje o mercado de programação está um mercado que as pessoas acham que está saturado. E principalmente não se acham capazes de chegar lá fora. Mas hoje eu vou te mostrar que isso é totalmente capaz, que isso é totalmente possível. E que se você ainda não está tentando chegar lá fora, se você não vê esse tipo de oportunidade, se você não vê esse tanto de oportunidade lá fora, cara, você está deixando muito dinheiro na mesa, você está perdendo tempo, você está perdendo oportunidade principalmente. E esse é o maior, a maior coisa que você pode perder. Porque uma coisa é você acabar ficando um, dois, três anos trabalhando para empresa aqui no Brasil. Outra coisa é você acabar cortando esse caminho, chegando lá mais rápido e aí você encurta o seu caminho para um salário, por exemplo, de 10, de 12, de 15, de 20 mil que seja, entendeu? Então, o que vale mais? Você ficar numa empresa brasileira recebendo aí 2 mil, às vezes 3 mil por mês e aí chegar aí, sei lá, nos 35 mil anual? Ou você prefere você receber quase o que você recebe num ano em um mês? O quanto que isso não encurtaria? Quando você recebe esse tipo de salário, olha, quando eu tive o meu primeiro salário numa vaga internacional, eu falei, cara, esse salário aqui, ele vai pagar 4 meses do que eu estava trabalhando no Brasil. Então, se eu trabalhar um mês e for demitido, para mim tudo bem, porque esse salário, ele vai pagar, ele é como se eu tivesse 4 meses trabalhando direto, eu posso tirar 4 meses de férias, que é como se eu estivesse recebendo naquela época ali, entendeu? Então, esse, por isso que eu me arrependo de não ter tentado antes. Se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior, e hoje tem mercado para todo mundo. E por que tem mercado para todo mundo? Porque as empresas, elas precisam de programadores do exterior. As empresas, principalmente dos Estados Unidos, se elas contratam um brasileiro, elas conseguem pagar menos imposto, conseguem pagar um salário menor do que se contratasse um americano, então é mais barato para a empresa contratar brasileiro, e principalmente consegue ter alguém ali que é comunicativo, alguém que é proativo, alguém que, pô, brasileiro, ele tem muita fama de ser ali um resolvedor de problemas. Então, isso agrega muito na empresa. Tem empresa que não vai querer uma pessoa que resolve o problema ali e que é mais barata. Toda empresa. Então, cara, não deixa essa oportunidade passar, fechou? Bom, vamos compartilhar a tela aqui. Pera aí. Vê se vocês estão vendo minha tela. Fechou? Beleza. Aqui eu estou no meu LinkedIn, no meu LinkedIn pessoal. E aqui, o que eu faço principalmente para a gente conseguir ter o maior, conseguir encontrar esse tipo de oportunidade? O que eu faço aqui, o que a gente pode fazer para conseguir ver esse tipo de oportunidade? Se você está aí em casa, você, por exemplo, vamos botar aí que, poxa, você, o Edney, trabalha com C Sharp, beleza. C Sharp.net. Estou há menos de um ano trabalhando com C Sharp.net. Show de bola. Então, a gente vai vir aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Ah, você está querendo entrar no mercado internacional, está querendo chegar no mercado exterior. E hoje a gente postou uma dica ensinando exatamente isso lá no meu Instagram. Então, aqui você vai vir aqui e botar contratando, Latam e a sua tecnologia. C Sharp.net. Beleza? Vai vir aqui em post e nos posts você vai procurar. Aqui vai ter uma série de posts, né? Só que aí você vê que são quatro meses atrás, um dia atrás, um dia atrás, uma hora, três meses. Aqui tem uma recorrência muito grande entre os intervalos dos posts. Então, você vai aqui em data e vai colocar aqui última semana ou último mês. Eu gosto de filtrar sempre primeiro pela última semana, ver se tem muita vaga postada naquela semana. E se não der muita vaga, se não der muita oportunidade, eu filtro pelo último mês, tá? Então, aqui, ó. Na última semana, C Sharp e .NET. Estamos buscando talento aqui, ó. Fullstack C Sharp, Fullstack .NET, Node em inglês. Beleza? Aqui, uma segunda vaga. Vamos ver. Latam, Solidity e tal. Junior, Fullstack Engineer. Senior, Designer, Frontend. Então, você vê. Onde que não tem oportunidade para Junior? Será? Será que não tem? Então, vale a pena se candidatar. Vale a pena dar uma olhada, entendeu? Vale a pena vir aqui e checar o salário. Vê aqui quais que são os requisitos. Então, por exemplo, aqui, ó. Uma vaga de Junior. Pede React, JavaScript, Node, CSS. Lidar com um pouco de dados. Um pouco de AWS. E beleza. Show de bola. Um pouquinho de gol, se você souber. E tudo bem. Isso com uma leitura ali de 15, 20, 30 minutos ali. Tentar olhar um tutorial na internet. Você consegue se candidatar sem problema nenhum. Vamos ver aqui, ó. .NET. .NET Senior, ok. Experiência, Experiência. E aí, a gente pode filtrar, por exemplo, por Senioridades também. Você falou que está há um ano aí, ó. Aqui, ó. .NET, Segurança. AspNet, 3 anos e tal. 4 mil a 5 mil e 500 dólares por mês. Você pode vir aqui e filtrar pela sua experiência. Por exemplo, o Junior, um pleno. Junior, pleno. E aí, você consegue ter uma recorrência melhor de vagas. Show? Aqui está a última semana. Vamos filtrar pelo último mês. . . . Você pode filtrar por Junior assim. Depende de como que está escrito as vagas. Show? E aí, você tem uma recorrência maior. Eu não recomendo você filtrar por esse tipo de... . . . . Por Junior, pleno, sênior, o que for. Porque, geralmente, as vagas, elas vêm só falando full stack ou back-end e os anos de experiência, tá? Você... Se eu fosse você, não filtraria por Junior, pleno e sênior. E sim, só pelas tecnologias. Porque assim, você consegue ter uma maior especificidade, beleza? De vagas. Você tem um maior leque, um maior range de vagas. E aí, você consegue maiores oportunidades. Vamos supor aí. Latam. E aí, Latam é Latina América. Então, América Latina. Todo mundo que está na América Latina pode se candidatar nesse tipo de vaga. Então, fica muito mais fácil de você conseguir ter uma... Encontrar vagas que você consiga se candidatar e o fuso horário não seja um problema. Então, vagas Latam são vagas que a gente pode se candidatar sem problema nenhum. E a gente vai estar ali concorrendo exatamente para a vaga, tá? A gente vai estar ali disputando a vaga. Vamos botar aqui Python. Será que tem mercado para Python? Vamos ver. Último mês. As vagas do último mês para Python. Olha quanta vaga não tem aqui como C Sharp, como .NET. Entendeu? Se você é mais chegado no C Sharp, procura só C Sharp. Se você é mais chegado no .NET, procura só o .NET. E vê quais tecnologias que eles estão pedindo junto. Assim, você consegue ter uma melhor especificidade de o que você pode aplicar, do que você não pode. Você fazer esse estudo de vagas é a melhor coisa, tá? E é importante saber que quando a vaga vem para os posts aqui, é porque geralmente essas pessoas não encontraram pessoas para conseguir preencher essa vaga. Se um recrutador, se um CEO, se um CTO, ele chega a postar a vaga, é porque ele realmente está meio desesperado. Porque ele não encontrou ninguém que defite naquela busca boleana aqui, que ele fez no LinkedIn normal ou no LinkedIn Recruiter. Ele não encontrou candidatos para aquela vaga. Aí ele vem, posta para as pessoas comentarem, marcarem, tentarem fazer indicações. Então, para ter post, a gente procurou ali, por exemplo, por .NET C Sharp. Se tem um post ali, é porque tem a certeza que o recrutador, ele com certeza, foi atrás de pelo menos uns 10 candidatos e nenhum deles deu fit na vaga. Ele não encontrou o candidato. E aí o último suspiro dele é fazer post, é pedir indicação, é conseguir chegar no grande público ali, tá? Então você vê o quanto de oportunidade que tem. Hoje nem falou, Lucas, acho que é interessante mudar o foco de aprendizagem da linguagem para ter mais oportunidade. Cara, toda linguagem tem muita oportunidade, tá? Basta você saber onde procurar e trazer essas vagas para você. Hoje, se a gente for ver aqui, por exemplo, eu vou abrir até meu inbox aqui, tá? A gente vê aqui, se eu procurar aqui por opportunity, beleza? Oportunidade aqui, tem as vagas falando de oportunidade aqui. Deixa eu botar aqui ROR, que é Ruby on Rails, geralmente. A gente tem várias vagas aqui que eu recebo com a palavra-chave de Ruby on Rails, por exemplo. A parada não é você colocar, você saber qual linguagem que dá mais mercado. A parada é você conseguir atrair essas vagas para você, entendeu? Com a questão de palavras-chave, com a questão de expansão de conexões aqui do LinkedIn. Tudo isso, esse não é o vídeo para falar sobre isso, tá? Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, que é a Lucas Queira Dev. Então você... Se você acessar o Instagram.com e procurar lá por Lucas Queira Dev, eu falo muito sobre esse tipo de técnica lá no meu LinkedIn, lá no meu Instagram, tá? Mas... Aqui não é o vídeo para falar sobre isso, senão eu vou acabar ficando aqui duas horas. Por que colocar Latam? Gabriel, eu espero que seu nome seja Gabriel, tá? Se eu tiver errado, desculpa por isso. Porque Latam significa Latin America. Não é aquela companhia de aviação, não. É Latin America, América Latina. Então, geralmente as vagas, eles têm Latam aqui, hashtag Latam. O que significa? Que eles estão procurando alguém da América Latina para se candidatar nessa vaga. Sacou? Então a gente do Brasil é mais do que bem-vindo. A gente aqui do Brasil é um dos mercados mais visados da América Latina, se não o mais. Eu não gosto de generalizar, não gosto de falar o mais, porque eu não tenho 100% de certeza. Mas pelo que eu tenho conversado com reputadores internacionais, desde 2020, 2021, que eu entrei para esse mercado, cara, o Brasil, ele é um celeiro de gente para ser contratado para o mercado, por empresas internacionais. E por isso que tem esse tanto de vaga procurando por Latam, que é a América Latina. Se a gente não fosse visado, cara, tenho certeza que não teria esse tanto de vaga. E quando chega no post, é porque eles procuraram um monte de candidato, mas não encontraram nenhum. Sabe? Então eles são totalmente em busca de talento. Por exemplo, essa vaga aqui um dia atrás, talento, estão buscando talento. Essas vagas, apesar de estar em espanhol, elas pagam em dólar, tá? São empresas de, sei lá, Argentina, Chile, alguma coisa, que prestam serviço para os Estados Unidos e que elas fazem o pagamento em dólar, elas repassam esse valor. Então aqui a gente tem várias vagas, Backend Java, Fullstack Net, Fullstack Java Angular, Fullstack Net, MongoDB, QA. Então tipo, tudo isso a gente tem de vaga. E olha quantos comentários tem. Um comentário. Um comentário. E seis reposts. Seis pessoas repostaram e teve um comentário marcando outra pessoa. Não é nem de alguém que queria. Então você vê como que esse mercado, ele tá aquecido, ele precisa de gente, mas ele não tem gente suficiente, cara. Ele não tem gente para suprir as vagas internacionais que procuram brasileiros. O Ricardo falou, eu moro em Massachusetts, tem muita empresa buscando, não tem profissionais por aqui. Depois começaram a parar mais. Exatamente, cara. E a galera falando que, porra, chegou no mercado internacional, que, porra, conseguiu uma vaga aí aqui no Brasil de 8, 10 mil, conseguiu alavancar a sua carreira aqui no Brasil, conseguiu, porra, tá conseguindo fazer entrevistas de fora, tá conseguindo passar para entrevistas de fora. Então, porra, tudo isso, cara, é uma questão de oportunidade. É uma questão de você saber enxergar, de você acreditar no seu potencial, de você acreditar que tem vaga e que dá para chegar, que dá para chegar. A gente tem aí, por exemplo, o exemplo aí do João, por exemplo, que entrou na primeira turma. E aí, cara, ele chegou e não estava... Ele é um cara júnior. Há 3, 4 meses atrás, ele não tinha nem emprego ainda na área. Era o primeiro emprego da área dele. E ele agora está fazendo entrevistas toda semana, 3, 4 entrevistas toda semana para a Europa, para a vaga de Portugal direto, para concorrer a vagas pagando eu. Então, cara, será que não tem mercado para júnior? Será que não tem mercado para pleno? Será que não tem mercado para sênior? E ele é de react. E aí a galera fala, poxa, o react está super saturado. Poxa, não tem mais vaga para profissional. Poxa, eu estou aqui há 3, 4 meses empregado. Você está há 3, 4 meses empregado porque você não sabe onde buscar a vaga certa. Você está há 3, 4 meses empregado porque você não sabe como atrair essas oportunidades para você. porque vaga tem. Mas não adianta nada você ficar procurando, falando que não tem luz, se você está morando num porão, porra. Se você está vivendo num cubículo sem janela nenhuma, tudo fechado. Aí você reclama, porra, não entra luz. Porra, não entra luz. Mas é claro, porra. Você não quer ir lá, abrir a porta e ir lá fora para ver como que está o dia. Você não quer ir procurar a luz e fazer entrar luz. Você só reclama que não tem luz. Você só reclama que não tem vaga. Você só reclama que não tem oportunidade. Mas, porra, você está perdendo uma série de oportunidades. E eu não te condeno por isso, não, tá? Não é uma questão de preguiça. É uma questão de desconhecimento. É uma questão de não conhecer. É uma questão de você não saber que esse tipo de oportunidade existe. Só com uma simples busca aqui, só com uma simples técnica. O que eu te ensinei aqui nessa live? Só procurar. com uma simples frase e você muda aqui a tecnologia. Sacou? Então, tipo, pô, você só com esse tipo de técnica você já consegue aí uma série de vagas. É uma questão de oportunidade, entendeu? É uma questão de saber. Procura aí. Bota aí a sua tecnologia. Coloca aí o que que... Qual é a tecnologia que você trabalha? Coloca aí esse tipo de pesquisa aí. Eu tenho certeza que você vai atrair muita vaga, tá? E principalmente segue as dicas aqui do Instagram que a gente posta conteúdo todo dia sobre mercado internacional, super vagas que pagam mais de 20 mil reais para programadores, erros, principais erros, principais oportunidades. Então, tudo isso a gente posta lá. Se você quer ficar por dentro disso, por dentro desse conteúdo, segue lá e a gente vai trocando uma ideia lá, tá? Então, com essa dica de hoje aqui, a gente conseguiu ver que não falta oportunidade. Para júnior, para pleno, para sênior, para o que for. Não acredite em todo mundo que fica falando coisa para você. Não acredita em todo mundo que fica falando merda para você. Porque, cara, quando eu fui começar a procurar a minha vaga, a galera também riu de mim. Porra, está viajando, né? Poxa, você acha que vai chegar lá no mercado internacional? Poxa, você é de cidade pequena, cara. Você é de campus, pô. Interior do Rio. Você trabalha de... A gente chamava operador técnico, se eu não me engano, na época. Você é operador técnico, pô. A galera que fica consertando o computador por celular. Você está falando que vai entrar aí no mercado internacional, ganhar em dólar. Viaja não, pô. Na moral. O mercado está saturado, pô. Já tem muito programador aí. Você vai ter que concorrer com gente muito técnica. E aí, em 2020, eu entrei na minha primeira vaga de júnior e em final de 2021 eu estava assinando um contrato para 3.000, 3.500 dólares que depois viraram 5.000 dólares. Então, será que o mercado está saturado mesmo? Ou será que as pessoas não acreditam no potencial? Ou será que as pessoas não enxergam o tanto de oportunidade que tem? E eu digo mais. Se você enxergar esse tipo de oportunidade antes das pessoas, quem enxerga a oportunidade primeiro pega os melhores resultados. Pega as melhores vagas. Você vê aí. Vagas aí pagando 4, 5, 6, 7 mil dólares por mês para a galera latã, latina-américa. Converte aí para ver quanto que dá. Entendeu? Então, cara, quem enxergar esse tipo de oportunidade e quem conseguir aplicar a metodologia da forma certa, chegar no mercado internacional, cara, quem conseguir aplicar a metodologia da forma certa vai chegar muito mais rápido. Vai chegar muito antes. Vai chegar de uma forma absurda. E aí eu pego relatos da galera falando, poxa, cara, nunca pensei que eu ia ganhar esse tipo de salário. Poxa, nunca pensei que ia ganhar isso, que ia ganhar aquilo, cara. É uma questão de saber onde procurar, tá? Então, principalmente, rapaz, galera, foquem no tanto de oportunidade que tem. Cara, não tem ninguém falando isso por aí. Não tem ninguém falando sobre o tanto de oportunidade que você está perdendo, que você está deixando o dinheiro na mesa, ficando numa vaga aí que te paga 2, 3 mil reais por mês. Ficando numa vaga aí que te paga, sei lá, 4, 5 reais por mês, cara. E aí você vai deixar de ganhar em dólar, em fazer o seu nome, entrar no mercado internacional, se manter lá ganhando em dólar para você falar, poxa, eu não consigo. Poxa, realmente não tem oportunidade. Isso, para mim, é papo de quem está com medo. É papo de quem não tem preparo e não quer correr atrás de se preparar. Não quer ir correr o risco, sabe? Então, cara, hoje a gente tem vários alunos aí que, poxa, já estão aí voando no mercado, voando de salário. Pô, isso, para mim, faz o meu dia, cara. E aí E aí